Sofie Sofie Oidegui sesfete Liberca Leola Sofie Oide sufiete Café Leola A Bois O O O O O O O O O Nelo valeu-lo E pois sofreu Ai de ver vizuto Estrela canta E pois sofreu-lo E pois sofreu-lo Porto-lo Petro-lo E pois sofreu-lo Ai de sofreu-lo Lá que és Besó-lo E pois sofreu-lo Ai de lá sofreu-lo Calou-o Grá-alo E pois sofreu-lo ktro-lo E pois sofreu-lo ische Tama, o amor, o amor, o fiel E o dervijo, o destino O amor, o amor, o amor, o amor, o fiel O amor, o amor, o amor, o amor, o amor